Tá ligado galera, tá começando mais um vídeo, galera e hoje é dia 7 de novembro de 2022 e agora são exatamente 2 horas da tarde galera e eu vim aqui pra agradecer vocês aí na data de hoje foi confirmado, mas foi ontem que nós atingimos essa meta aqui já vou mostrar pra vocês né, qual que é o lado bom aí, pode ser assim e galera, atingimos a marca de mil inscritos galera, eu não achei que a gente pegaria tão cedo a marca de mil inscritos na verdade os rios, os rios ajudaram bastante a gente chegar nessa marca que com os inscritos de vídeo longo no YouTube ia demorar um pouquinho mais, mas a gente ia chegar também estamos trabalhando pra isso né galera, estamos já há 4 meses sem falhar galera, sem deixar de postar vídeo na frequência que a gente estipulou colocar nesse começo né, então só de vídeo longo aí já tem mais de 50 vídeos longos no canal me parece e com os vídeos de rios aí tem acho que 150 vídeos se não me engano tá, pode ser que esteja enganado nesse valor mas é mais ou menos por aí e galera, então estou fazendo esse vídeo aqui pra agradecer vocês né galera que chegamos a marca de mil inscritos agora a próxima meta é de 5 mil inscritos galera e eu sei que demora um pouco pra chegar, mas nós vamos chegar não é uma questão de de se vai chegar, é a questão de quando vai chegar galera porque nós vamos chegar esse canal não vai parar por nada o YouTube pode não divulgar meus meus vídeos ali, pode não entendeu, pode ninguém assistir na verdade ninguém assistir não, porque sempre vai ter 4, 5 pessoas que eu sei que vai assistir mesmo que por dó tá ligado então esse canal vai continuar cara ninguém vai me derrubar, tá ligado eu já botei isso na minha cabeça e é isso galera eu quero agradecer mesmo vocês aí que se inscreveram no canal que assistem os vídeos longos, que assistem os vídeos curtos que divulgam, que compartilham o canal aí também galera, eu sei que agora sim a meta vamos estipular pra não sei pra quando, mas a próxima meta é 5 mil inscritos né é isso que a gente quer só que eu sei que vamos ter que passar pelo 2 mil pelo 3 mil, pelo 4 mil e que não é fácil né galera mas nós vamos esse canal não vai parar nós vamos pra tristeza de muitos e pra alegria de poucos esse canal vai continuar galera beleza é mais que pra agradecer mesmo vocês aí mil inscritos galera eu não pensava que a gente ia pegar mil inscritos tão logo sabe, tão cedo porque apesar do canal já ter uns 3 anos é o canal passou um pouco de 3 anos agora né em julho dia 5 de julho de 2022 foi quando eu retomei o canal retomei não, o canal sempre foi teve minha posse no caso né mas foi quando eu voltei a postar vídeo no canal foi dia 5 de julho de 2022 né foi um pouco antes de comprar o iphone também e fiz o vídeo da moto lá e tal enfim nessa data galera 5 de julho de 2022 eu tava com 100 inscritos exatamente galera exatamente 100 inscritos nada mais nada menos era 100 100 tá ligado então em 4 meses agora galera bateu 4 meses bem certinho agora sabe nós estamos no dia batemos no dia 6 né hoje é dia 7 quando eu tô gravando esse vídeo e o vídeo vai pro ar hoje mesmo a gente já conseguiu a marca de mil inscritos claro que os rios impulsionaram muito né galera ontem a gente tava faltando 16 inscritos pra bater os mil né e agora a gente já passou estamos com 1.022 o youtube dá sempre uma derrubada galera eu já tava com 1.034 inscritos se não me engano mas agora tá dando pra desver no youtube né e eu já tinha tipo quase 10 mil visualizações o youtube cortou um tanto ali cortou umas mil visualizações uns 100 e tal like e pronto e sobrou esses 1.022 que não é mal né galera não tô reclamando desses 1.022 né galera mas já era mais do que isso e o youtube deu uma derrubada eu vou virar a câmera pra frente vou mostrar essa tela aqui pra vocês que eu deixei aqui beleza olha aí galera então hoje aqui como vocês podem ver aqui ó dia 6 do 11 né porque o dia 7 tá acontecendo e ele não finalizou né então nós estamos com 1.022 inscritos essa é a atualização em tempo real se alguém se descadastrar ou se cadastrar se inscrever no canal agora ele vai atualizar aqui beleza é galera tamo lá tamo chegando aqui não apareceu a notificação ainda aqui ó sempre aparece né cada conquista que eu tive né por exemplo ó há 3 semanas atrás tivemos 250 mil visualizações no canal né mas aqui não atualizou ainda a do mil inscritos do mil inscritos mas quando eu clico aqui ó e clico aqui ó em ver número subscritores em direto em tempo real ele fica soltando os foguetinhos aqui ó eu achei legal compartilhar isso aqui com vocês galera ó pode ver hoje é dia 7 ao meio dia e 5 galera beleza deixa eu fechar aqui e é isso galera ó tamo postando vídeo deixa eu ver aqui ó vou mostrar pra vocês aqui o painel de controle aqui o conteúdo na verdade deixa eu fazer assim pronto quero colocar 50 ó galera esse vídeo que nós postamos ontem que deu bom né um vídeo de rios né um vídeo curto tá com 9.446 visualizações mas ele já tinha umas 9.700 o youtube derrubou um pouco mas faz parte e o like ó tem 531 vou focar aqui agora ó 531 likes já tinha 500 e tal o youtube jogou pra 400 e voltou depois 500 tipo o pessoal assistindo né mas ó galera já tamo aqui com 126 vídeos no canal ó galera 126 vídeos e é isso galera vamos que vamos agora rumo 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 a meta é 5.000 será que conseguimos 5.000 até final do ano que vem? já vamos deixar aqui datado quando que a gente bateu 1.000 pra ver quando que a gente pega 5.000 galera é isso mais uma vez muito obrigado galera 1.022 obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal que deixam like que deixam comentário né que ajudam o canal aí que compartilham que gostam dos vídeos que a gente faz por estar aqui com a gente ainda né e bora pras próximas etapas aí eu preciso de vocês também e da força de vocês pra assistir pra compartilhar beleza se inscrever deixar o like enfim galera mais uma vez então obrigado e esse vídeo vai ficando por aqui obrigado se você assistiu até o final mais uma vez se você está vendo esse vídeo de alguma forma e não é inscrito no canal se inscreve no canal deixa o like deixa o comentário e é isso galera até um próximo vídeo rumo aos 5 mil tchau tchau se inscrever no canal se inscrever no canal e não é inscrito no canal So fucking rude Boys may always win